Fala galera, se você chegou aqui no canal, eu sou o Caio na estrada e já fazem três anos que eu vivo viajando pelo Brasil e o mundo. E eu passei um tempo longe daqui do canal no YouTube, mas agora eu voltei pra poder gravar mais conteúdos e compartilhar um pouco mais sobre como é essa experiência de viver viajando. E uma das coisas que sempre me perguntam é como que eu faço pra poder viajar sem ter que pagar hospedagem. Durante esse meu tempo viajando, eu usei muito essas estratégias pra poder não pagar hospedagem e a com certeza que eu mais gostei de fazer e eu faço ainda até hoje é o voluntariado. E aí é esse o tema do vídeo de hoje que eu tô gravando aqui pra vocês. Vou explicar um pouco mais sobre o que é esse voluntariado, quais são os cuidados que você tem que ter, como você faz pra poder encontrar as vagas de voluntariado. E que se alguém tiver dúvidas também, pode colocar nos comentários aqui também, que aí às vezes eu posso até ver pra fazer um vídeo novo, né? E com certeza responder todo mundo aí. Então, primeiro de tudo, o que seria esse voluntariado? Voluntariado, basicamente, é você trocar algumas horas do seu dia de trabalho em troca de acomodação, seja em alguma hospedagem, seja em algum projeto, né? E essa troca acontece no mundo inteiro e tá cada vez mais popular aqui no Brasil também. Essas horas de trabalho podem ser fazendo diversos tipos de atividades, como, por exemplo, trabalho em recepção, se for uma hospedagem, a dar uma mão na limpeza, trabalho de programação, né? Ou criação de conteúdo, enfim. Tem muitas vagas, as vagas mais diversas, né? E que exigem aí, na verdade, que pedem, né? Pra que você tenha aí, a grande maioria delas, apenas boa vontade pra poder aprender, né? A fazer as atividades e aí começar a fazer na onde você estiver voluntariando. E as vagas de voluntariados, elas normalmente exigem aí cerca de 5 horas, 5 a 4 horas por dia trabalhando, né? Que dá mais ou menos umas 25 horas semanais. E aqui vai o primeiro cuidado, né? Que eu acho que todo mundo tem que ter. Eu acho que pra ser uma troca justa, né? Porque você vai tá trabalhando ali, você vai tá dedicando o seu tempo, então você não vai ter uma acomodação, né? De graça, né? Digamos assim. Então, eu acho que é uma troca justa, né? O que eu procurava, né? O que eu procuro são voluntariados que exigem cerca de 20 até 25 horas semanais. Você encontra muitas vagas aí com voluntariados com menos horas do que isso, né? Uma quantidade menor. E você encontra também muitos voluntariados com uma carga horária maior. Só que voluntariados com carga horária maior, pra mim, eu acho que já não vale tanto a pena. Porque aí você fica muito tempo do seu dia dedicado ao voluntariado. Meio que acaba entrando como se fosse um trabalho, sabe? E aí, a questão de ser um trabalho, eu acho que não é bem essa a ideia. Apesar de que muitos lugares acabam meio querendo o voluntário pra poder usar ele em troca, né? De contratar uma mão de obra pra fazer aquela determinada função. Então, se uma vaga exige mais do que 25 horas semanais, eu dificilmente aceitaria. Já aceitei em lugares fazer voluntariados com 32 horas semanais, por causa que eram lugares difíceis, né? Lugares caros, onde a hospedagem era muito cara e não tinha tantas opções. E eram lugares onde eu queria passar um tempo maior, não queria apenas ficar alguns dias. Então, eu acabei fazendo isso. Mas hoje em dia, eu não faço mais. Então, eu acho que esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Cuidado com a carga horária do voluntariado pra que seja uma troca saudável, né? E como vocês encontram essas vagas de voluntariado? Bom, muitos viajantes que eu conheci pela estrada, eles simplesmente batem nas hospedagens ou nos lugares e falam se eles têm alguma vaga pra poder fazer algum trabalho em troca da acomodação. O que eu não recomendo. Eu sempre usei muito, né? Tenho hoje em dia algumas plataformas de mercado aqui no Brasil. Uma que é muito forte e que eu tenho confiança e que, inclusive, eu recomendo pra todo mundo é a Worldpackers. A Worldpackers é uma plataforma onde você consegue ver todas as cidades que têm voluntariado e têm basicamente no Brasil todo. E lá, além disso, você consegue ver as avaliações de outros viajantes que já passaram por lá. Então, se foi uma vaga, né? Algum lugar que não seja bacana, provavelmente nas avaliações você vai encontrar algum viajante relatando como foi a experiência e dizendo que não foi tão bacana assim. Então, esse é um segundo cuidado, sabe? Sempre olhar as avaliações, sempre dar preferência de fazer voluntariado que esteja através de alguma plataforma, né? Aqui é a Worldpackers, é a mais usada, mas fora do Brasil tem outras plataformas, né? Outros sites também. Mas eu recomendo muito a Worldpackers, inclusive, tem muitas vagas fora do Brasil. E tem essa questão de que todos os acordos, né? A quantidade de horas trabalhada, o que a vaga, né? Ela te oferece, o que você tem que fazer, é tudo detalhado lá. Então, quando você chega, você não encontra surpresas. Então, eu acho que pra nossa segurança, isso é muito importante. E como eu disse, principalmente você tem acesso aí às avaliações das outras pessoas. Então, inclusive, se vocês verem, né? Esse site, Worldpackers, eu tenho um cupom de desconto, que é Caio na Estrada. Então, aí você já tem um cupom aí que quase R$50,00 de desconto. Você paga uma assinatura, né? Que eu acho que é em torno aí de uns R$250,00 pra poder usar. Só que aí você pode fazer quantos voluntariados você quiser aí em até 12 meses. Então, acaba compensando muito. Porque você pode passar o ano inteiro viajando, pagando só R$250,00, né? Então, recomendo demais. Mas, agora falando um pouquinho da experiência, né? De como que é fazer um voluntariado. Pra mim, hoje, o voluntariado, ele é muito mais além do que a questão simplesmente de economizar, sabe? De você não pagar nada com acomodação e, em muitos casos, alimentação também. Porque quando você tá voluntariando, você é inserido num grupo de pessoas onde você convive quase que o tempo todo junto com eles. Então, você trabalha junto, você faz as refeições, você vai pros passeios, rolês junto. Então, você acaba criando ali um senso de comunidade, né? Tão forte, tão forte, que parece que você criou uma nova família ali. Então, esse sentimento de acolhimento, que praticamente em todos os voluntariados que eu fiz, eu sempre encontrei essas pessoas, né? Seja outros voluntários, seja hóspedes de onde você tá voluntariando, né? Ou seja, até mesmo os anfitriões, que graças a Deus, assim, eu sempre tive muita sorte. Encontrei sempre bons anfitriões. Então, você acaba meio que criando uma família ali e aí você tem experiências incríveis junto. Tem muita troca, né? Troca de experiências, de vida. Você conhece as histórias das pessoas. Então, acho que pra mim, isso é o que mais vale a pena do voluntariado. Não é simplesmente a economia, sabe? Mas é o que você acaba ganhando em troca, que vai muito mais além do dinheiro, na minha opinião. Agora, ah, Caio, dá então pra mim viajar só fazendo voluntariado? Sim, dá. Porém, o voluntariado, você vai diminuir muito o seu custo, principalmente com a hospedagem, sabe? Em muitos casos, alimentação. Mas só fazendo voluntariado não é possível, porque você acaba tendo custo, muitas vezes, de deslocamento, pra você ir pra cidade onde você vai fazer a vaga de voluntariado. Custo de alimentação, né? Porque é difícil você achar um voluntariado que te dê todas as refeições do dia. Então, assim, essa história de que a pessoa viaja só fazendo voluntariado e não gasta dinheiro, isso eu não concordo, porque o custo, ele existe. E sempre vai existir, né? Por isso que eu digo que pra viajar, viver viajando, você tem que ter cuidado, né? Você tem que ter algum planejamento pra você ter uma maneira de fazer renda enquanto você tá na estrada também. É isso, pessoal. Eu acho que, de certa maneira, assim, eu recomendo muito o voluntariado. Hoje, por mais que eu viajo, né, trabalhando na minha agência de viagens, né, como eu comentei em outro vídeo, hoje eu tenho uma agência. Eu sempre, quando posso, né, eu sempre procuro alguma vaga de voluntariado também, porque eu gosto muito da experiência, né? Como eu falei, vai muito mais além da economia. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem alguma dúvida, escrevem aqui nos comentários, né, que eu respondo todo mundo. Se tiverem alguma sugestão também, né, de vídeo aí, que vocês gostariam que eu fizesse aqui, falando um pouco mais sobre essa experiência. Atualmente, eu tô aqui em São Paulo, que eu tô me preparando pra uma nova etapa da minha viagem, então que eu vou começar a compartilhar também aqui no YouTube, né, com mais frequência. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E não esquece aí de se inscrever no canal e ativar o sininho aí pra poder ver sempre quando eu lançar algum conteúdo novo aqui pra vocês. Até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.